Atrás da claquete hoje, querido Bruno, feliz ano novo. Querido Bruno, que você seja sempre muito querido. E Bruno, tcham... tchamap... Olá! Eu sou o Leonardo, seja bem-vindo para mais um vídeo de comida aqui no canal. E hoje, estamos gravando no dia do aniversário do Bruno! Parabéns a você! É, o aniversário já passou no caso, foi semana passada, mas a gente tá gravando nesse dia. 5 de julho. É, moleque, tu quase faz aniversário no dia da independência dos Estados Unidos, cara. É verdade. Como é que você se sente em relação a isso? Ah, foi muito importante essa data histórica aí pra George Washington. Foi ele mesmo. No dia do aniversário da cidade de Taquari. É mesmo? Taquari? No Rio Grande do Sul. Mas que informação, como é que você deu essa informação? Então... Aaaaaaaaah! Parabéns pra voceeeeee! E essa informação a gente corta. Não vai não. Hoje a gente vai provar fast food vegano. Por que que eu aceitei gravar esse vídeo eu não sei, mas eu vou... Porque é o que mais dá view no seu canal. Tá. São fast foods veganos, eu tô olhando aqui. E o melhor é que eu tive a brilhante ideia de almoçar antes de gravar esse vídeo. E eu tô vendo aqui tipo hambúrguer, hambúrguer, cachorro quente e... Kibe. Eu tô com muito medo do que é isso. Kibe. Tomara que seja kibe. Parece outra coisa. É kibe de kibe. É porque eles fazem um buraquinho pra diferenciar dos que não são veganos. Na rutseria. Você gosta de comida árabe, fala. Entendi, pra aparecer um... pra mostrar que é vegano eles fazem um c****. Sim, que isso. Tá bom. É um c****. E olha só, isso aqui é vegano e todo mundo come. Batata frita, já vou começar por ela já. Inclusive eu tava comendo. Então, a gente tem um ponto. Sabe o que acontece? O Felipe tinha que ter gravado esse desafio ontem. Aí ele falou assim, vai estragar? A gente falou, não, mas vai ficar ali uma grande m****. Ele falou, deixa pra amanhã. E aí, estamos gravando com a comida dormida. Essa batata de ontem? É. É. Nossa senhora. Olha aí. Nossa, não sentiu. Ela tava boa um minuto atrás, tá? Tava sim. Eu vou falar pra vocês, batata frita, eu não sei quem foi o cidadão que inventou a batata frita no delivery, porque nunca funcionou. É verdade. Nunca. Batata frita você tem que comer no estabelecimento. Na hora. Quando ela se transporta, e o bizarro é que pode ser 10 metros. Você pode ser vizinho do McDonald's do Burger King, vizinho. Fala, delivery. A batata frita sai do Burger King. Estragou. Ela sai do estabelecimento no Facebook. Tem um maio ali de tolerância. É, ela faz assim, ó. Ela fica sem vida, anêmica, murcha, chata, xoxa. E ela simplesmente perde o sabor. Eu não sei o que acontece com a batata frita, mas vamo lá. Se inscreve no canal se tu gosta de vídeo de comida aqui. Clica nesse like. Que foi? Vídeo só pra Samanta colocar a escada lá pra dentro. A escada. Tinha uma escada invadindo aqui. A Samanta tá escondendo a escada. E ela tá se escondendo também. Tá se escondendo junto. Beijo, Sam. Beijo, Samanta. Obrigado, hein. Tá. Deu ele pague, que eu tô duro. Ih, gente. Não. Quê? Aaaah. Eu não posso fazer piadas mais nesse canal. Meu Deus. Vamo lá. Começando por esse hambúrguer aqui. Olha só. Que isso, Samanta? É porque esse não é vegano de fato. Ué, ué, ué. Ele não é 100% vegano, ele é ovo ou lacto. Por quê? Mas não tem nada aqui. Deve ser queijo. Mas ele tem dentro. Dentro? Ele tem queijo dentro desse hambúrguer. Ah, então não é vegano. Ué, mas... Então eu vou comer mesmo assim. Exato. Tá, o que que é isso aqui? Ele é um hambúrguer, a proteína dele é feita de cogumelos, ele é meio crisp, e por dentro ele tem queijo. 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 Queijo dentro do hambúrguer. Sim. Do cogumelo. Ah, isso é mal gostoso. Cheeseburger. Vamos experimentar e descobrir se isso aqui é radioativo ou se é gostoso. Eu não vou falar qual é a marca porque eu não quero prejudicar a empresa. Lembrando que a comida está dormida, hein, galera. Eu não quero prejudicar, ele já avaliou. Por quê? Porque se você vai prejudicar, você já acha ruim, né. Sim, ele tem essa visão. Não, é porque se for ruim, eu vou falar que é ruim. Aí se for de uma empresa só todos os produtos, a empresa vai falar p****. É. Deu uma mordida boa. Foi. Deu uma mordida boa. Cão? Tem queijo mesmo, ó. Que isso. É o único que não é vegano. Surpreendido? Ih, rapaz. Tá surpreso, perplexo? Olha, vou te falar, é uma gigantesca m****. Não, mentira. Opa! Não é não, não é não, é bom. Aí, estou surpreso, hein. Estou perplexo, hein. Isso é bom, hein. Ó. Isso porque tava sem fome, né, amigo? É. É. E só tem esse, né. Gostoso. 0 a 10, Felipe. 18. Cara, vou dar aqui um... 7. Ah. Porque tava dormido ainda, né. Vou dar um 7, que é um passou de... Opa, engasgou. Saúde, ok. Que passou de ano. Agora, o queijo... é isso, né, gente. Isso aqui não é vegano. O queijo... é o queijo. Entendeu? E aí, ele dá um... Uou! Ele dá um ganho de sabor no bagulho, que eu acho difícil que os outros tenham, entendeu? Eu dou uma nota 7 com louvor aqui pro bagulho do negócio, tá? A gente fala a marca então, já que esse aqui... Não, 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 não. Fala, melhor não. Todos são da mesma empresa? Não. Então pode falar. Burger King. Esse é Burger King? Sim. E o que que é esse sabor aqui? É o Veg Burger. Veg? Veg. Aí, Burger King, vocês não quiseram me contratar pra garoto propaganda, mas é gostoso, bem gostoso. Vou até comer uma batatinha pra celebrar. Batata murcha. Pô, que merda de batata? Pra que que eu fiz isso, cara? Burger King a batata está ruim porque ela está dormida, tá? É, a culpa não é do Burger King aqui na batata, né? Porque a batata está ruim porque era de ontem. Denúncia! Água com gás! Água com gás! Vai! É pra você! Estou tomando água com gás pra limpar o paladar. As papinas gustativas. Pra limpar o paladar é água com gás, pô, mas é ruim. Olha, como é a cara de pau. Primeira coisa lá dele, tava feliz, agora fez cara feio. Sim, é. Isso é... por que que vocês bebem isso, gente? É uma delícia. Não, água com gás tem gosto de Voldemort. É uma coisa horrorosa, cara. Eu imagino, sério, o sabor do Voldemort é isso aqui, cara. Você lambeu Voldemort, tem gosto de água com gás. No sigilo, assim? Lambeireiro e todo então. Lambeireiro e Voldemort. No sigilo? Lambeireiro e Voldemort. É, no off, né? No off. É, no off. Ó, caraquinha. Não pra ganhar like. Não, não. Cara, isso aqui é muito ruim. Ah, blá blá blá. Vamo pro próximo, então. Vamo lá, que tem bastante coisa aqui. Tem cachorro quente, tem outro hambúrguer. Vai aqui, que eu quero provar também. Cachorro quente. Opa. Olha ele aí, ó. Meu cachorro quente. Trufado. Olha, o cachorro quente é trufado. Que que é esse crispy aqui em cima? Cebola. Cebola. E esse queijo? Não é queijo, é maionese trufada vegana. Maionese trufada vegana. E a salsicha? É proteína vegetal. Trufada também. Feita de planta, alface e couve. Isso. E o pão? Ué, o pão é pão, ué. O pão é pão. Beatbox. O Bruno tá fazendo beatbox espirrando ali. Acabei de descobrir que o pão vegano é pão, hein. Então isso é um bom ponto aí a favor do veganismo. O pão não tem leite nunca? É, depende muito do pão, mas quando o estabelecimento vende um produto vegano, ele se compromete a ser todo vegano. Entendi. E esse aqui, vamos descobrir se é gostoso o cachorro quente. Eu tô um pouco preocupado. Parece cenográfico. Parece cenográfico. É, parece cenográfico. Eu tô um pouco preocupado porque o crispy parecia soltinho, tá ligado? E ele tá com cimento passado aqui, tá me deixando levemente preocupado. É maionese. É, a maionese é dura. Que é de quê, né? É, ela é feita com dura epóxi. Só não leva ovo, galera. Tá bonito daqui. Só não leva ovo, troca por super bonder. Que faz essa consistência aqui. Vamos ver. Você é o pior vegetariano do mundo. Eu sou... agora eu sou peixetariano, né? Mas eu sou um peixetariano porque eu não sou insuportável, entendeu? Você é um otariano. Eu sou um otariano. Vamos lá. Olha, tem... por incrível que pareça, tem cheiro de salsicha. O que significa que o cheiro da salsicha não vem da carne. Da onde vem o cheiro da salsicha, então? Eles esfregam numa virilha toda vez pra poder ficar sempre com o mesmo cheiro? Mas só pra conferir, tá com cheiro de virilha, é esse? Porque esse tá com cheiro? Deixa eu morder logo porque eu quero provar também, pelo amor de Deus. Eu não sei, nunca cheirei todas as virilhas, entendeu? Precisaria experimentar todas as virilhas. Galera, mandem DM, perfil desbloqueado, hein. Vamos descobrir. Um, dois, três e... Descobrir. Um, dois, três e... Bela mordida. Consistente mordida, hein? Consistente. Com vontade. Acho que não. Eu tenho uma dúvida. Como é que tu faz defumado? Ah, mas é um processo muito... Cês acham que eles pegam a salsicha, depois dela ter feito lá com as plantas e tal, e tacam ali uma fumaça em cima? Sim, é fumaça, é o mesmo processo. Liga do lado do carro, assim, com um enxapamento do carro? Eu acho que defumado eu deixei um quartinho fechado com fumaça rolando mesmo. É, a fumaça pode nascer, a fumaça geralmente também é artificial e tal. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Fala. Cês vão me odiar. Porque tem coisas que não é permitido não gostar. Tipo, ah, não gosto de sorvete, Bruno. Sério? Não existe não gostar de sorvete, né? Você não gosta de sorvete? Não, ele não gosta de sorvete. É isso. É isso. É tipo não gostar de filhote de cachorro. Não existe. Quem olha pra um filhote de cachorro e fala, Ai, que delícia, não tem. Eu não gosto de cachorro quente. Nunca gostei de cachorro quente, mesmo quando eu comia carne. Não sei por quê, acho que a combinação da salsicha com pão e condimentos, nunca foi um negócio que eu comia e falava, hum, 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 que delícia. Não. Então assim, eu achei gosto de cachorro quente. Aí tu não gostou. Então eu não gosto de cachorro quente, eu achei meio... Mas eu... não me dá... aaaah! Vai condicionar, gente. Pra cá, 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 pra cá. Morre aí, eu quero a opinião de vocês dessa vez. Vai me dar aqui pra eu passar pra lá, dá mais uma mordida. Meu Deus do céu, uma mulher viciada. Mas é que tem uma questão aí, né, tipo, a maionese é feita de quê? De óleo e ovo. Se não tem ovo, ela é feita de óleo? Tem outros emulsificantes que podem dar... Pode ser ovo de alface. Ovo de alface. Ovo de alface. Sabe como dá pra fazer maionese, por exemplo? Samanta, olha isso aqui, ó. Teste sou babaca. Olha o que que ela fez. Ah não, não, ela é... Olha o que eu sou cientista! Uuuuuh! Ela deixou uma naca de pão. Me dá o pão. Não, você agora... Não, eu não conheço o problema. Olha, isso é... é um horror, Samanta. Isso não se faz. Abagunçou o pão todo. Claro que é mais gostoso, por isso que o pão tem que ser comido. O Marcel falou que ia ser uma merda, ele não vai comer. Não falei isso, não. Vamos descobrir. Tem provas? Eu vou comer do outro lado. Sim, tava gravando já. Mostrem aí o que que vocês acharam. O que que você achou, Samanta? Eu achei gostoso perto de todas as salsichas que eu já comi. Por que que eu pensei coisa muito errada? Eu também. Porque você tem 5 anos de idade. Foi impossível receber essa frase sem pensar coisa errada. E aí, Bruno? Tá errado. Tá errado. A conclusão do Bruno é que tá errado. Não é que tá ruim ou que tá gostoso, tá errado. Olha, eu vou avaliar como um... cara que é someria de bala japonesa, tá? Olha lá, babaca. Virou pro outro lado pra não comer babado. Babaca. Mas o Bruno comeu do outro lado. Ah, do outro lado, então o Bruno babaca. Que eu ia pro babaca. Eu comeu do meio, então. É, sabe. Comeu do meio. Comeu do meio. Comeu do meio. Comeu do meio. Isso, moleque. Isso, moleque. Não, sem condição. Eu não tenho condição de provar isso aqui. Acabou. Acabou. Não, é inacreditável. Não, é impossível. Não, é inacreditável. Não, é a única coisa que eu queria comer. Não, é a única coisa que eu queria comer. Não, eu como, mas olha isso aqui, cara. Come a ponta de cá. Acabou o pão. Come a ponta de cá. Não tem, não tem mais espaço. Tá entupido, moleque. Tira. Que maluco, hein, amigo. Ai, tchau, que... Boa, gente, o Bruno tá agredindo, ele vai sair. A gente vai terminar o vídeo direto na delegacia. Que que você achou, Marcelo? Ah, eu achei ok. Ok, passou. Passou. Passou, tirou um sete, então. Passou de ano. Então, cara. Assim, pra mim, isso não é textura de salsicha. A salsicha você tem que morder e sentir que ele tá afetando o teu coração. Que é tripa de porco, né? É. Aqui você tá mordendo, eu tô sentindo um chicletinho, sabe? Salsicha é mistura de tudo que há de pior na vida. É, então. É. Ele quer sentir o gosto da morte. Não, aqui eu tô sentindo, sei lá, gelatina aromatizada. Errou. Não sei. Ah, me lembrou salsicha. Lembrou também. Lembrou salsicha. Por isso que eu falei, entre as salsichas... Não, não tem condição, cara. Fala de salsicha, desculpa. Eu não sou nenhum expert de salsicha, como os nossos amigos aqui estão provando. Ah, vamo lá. Já tá errado desde o começo, tá? Cachorro quente tem que ser a salsicha. Gratidão. Um taco de ketchup, maionese, mostarda. Eu não entendi a ausência do ketchup, se não é vegano. Azeitona. Se o negócio é vegano, ketchup não é vegano? Batata palha. Batata palha. Ovo de codorna. Ovo de codorna dá uma dificultada. É, ovo de codorna vegano seria difícil. Tem ovo de codorna vegano também? Queijo ralado? Queijo ralado, mas tem que ser de banana, né? Queijo de banana, né? Banana ralado. Entendi. Próximo! Vamo ver, esse aqui. Esse aqui. Qual é a nota? Desse aí, eu dou... dou um 4. Dou um 4 com louvor. Que isso, mas falou o que passou, pô. A camanta. A camanta. Olha isso, cara. Olha o estado. A camanta destruiu o bagulho, deixou só a base do pão. Parece marran. Eu não quero pão, eu tô de dieta. Isso é um vexame. Eu tô de dieta. Isso é um vexame. Pegou. Cristo? E agora eu vou comer esse... Felipe sempre me julga. Esse Whopper aqui. É, ele tem cara de ser do burguaquinho. Tem cara de Whopper. Ah, é. Que é Whopper Planta. Esse é o Whopper de plantas. Ah, é Whopper de plantas? Só que sem queijo. E sem maionese. Ah, porque esse é vegano de fato. Não, com queijo e maionese ele não é vegano. Então, é vegano de fato. Você pede Whopper de plantas, tira o queijo, tira a maionese e fica vegano de fato. Isso. É isso. É um pouco triste, é que nem pedir a lasanha sem massa. É, gente, eu vou sair daqui direto pra clínica de reabilitação. Uma pizza sem queijo. É, vamo ver. Ele nem bebeu água com gás dessa vida, hein. É, pois é. Tua água com gás é a pior coisa do vídeo. Aham. Não ficou bom, não. Não ficou bom, não. Do outro lado tem tomate. Tá dormido. Não é por estar dormido, não ficou bom. O hambúrguer, a harmonização dos sabores requer um queijo. Eles precisam fazer o Burger King, McDonald's ou Bob's, o cacete que for, fazer um que use queijo. Queijinho, né. Vegano. Porque o queijo vegano é gostoso, entendeu? Faz o Whopper de planta com queijo vegano. Não é difícil. Agora, sem queijo fica ruim, Samanta. Não sei como é que é a planta. Eu não acho, tô acostumada. Eu queria passar esse pra eles provarem, o que você já provou, que tem queijo, pra ver se eles gostam. Mas assim, essa... eu já provei todos esses, mas essa... Ah é, o Bruno fez um vídeo exatamente igual a esse. Ah, bem antes, bem antes. Olha aí, ó, olha aí, ó. Olha só como é que a gente descobre. Esse aí é bom, não é por causa do queijo. É, porque tem radinho de queijo. O queijo da... o queijo aromatiza. Não sei o que eu falei. Eu imagino que seja bom por causa da textura do... de cogumelo, hambúrguer de cogumelo e tal. É, e esse aqui, ele... ele não é que ele é ruim. Ele é péssimo, porque falta o queijo. Esse tem maltose ou não? Tem, tem. Ai! Rapaz! Censura! Meu je... tu vai comer isso aqui? Um pedaço, não pode? Porra, de quê? Porque ele tá sempre me julgando, gente. Porque isso é ruim. Não, ruim é você. Também. Assim, a Sam... eu estava em pauta. Aqui não é provando o Felipe Neto, é provando comidas veganas. É, porque a Samanta... Não gostei. Esse parecia que seria bom, mas eu não gostei, não. Não gostou? Eu achei que eu gostei de queimado também, não achei bom. É isso, é isso. Queimado? É. Não gosto de queimado nenhum, cara. Tá perdendo. Seu paladar de vocês que tá estragado com esse... Mas então, a Samanta falou uma coisa que... Que a Samanta tá comendo uma almofada ali, é o tamanho... Que picles bonito, Samanta. Tira a mão, Samanta. É, cara, ela tá chupando picles lá dentro, que nem macarrão. Caraca, a Samanta com o maior tomatão na boca. Tira a mão, Samanta. Tira a mão, Samanta. Tira a mão, Samanta. Ela tá sugando que nem a dovo vagabundo, moleque. Tira a mão, Samanta. No Brasil, cadê? É agora. No Brasil, cadê, Samanta? Eu não quero pedir ela aqui, ó. Tira. Mas ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é Não é ruim não, tô acostumada. É a mesma coisa que a galera que acorda às 5 da manhã pra correr na praia. Fala que não é ruim porque tá acostumado. Pois é, quando a pessoa complementa o... Não, isso é bom, eu acostumei. O acostumei significa que você vai achar uma bosta. Em qual momento eu falei que tava acostumada? Do valor. Você falou desse aí. Eu falei? Falou, tô acostumada. Cara, eu gosto muito desse. Eu gosto bastante. Mas é costume, ué. Bebeurina. É, tudo você acostuma nessa vida, gente. Quer dizer, não tudo, mas quase tudo você acostuma nessa vida. Alvo de caixa. Isso não, isso não. Ele falou quase. Esse aí, esse aqui é o quê? Qual o nome disso aqui? É um ex-muffy. Que isso? É o quê? Ex-muffy. Pô, alguém que enforfou aqui dentro. É cogumelo. Cogumelo e o quê? Cacá. Cacá, boa! Pela aqui, Cacá. Cogumelo e Cacá. Cogumelo e alguma coisa, calma. Tá esquisito isso aqui, hein. Cara, que isso. Esse queijo é de quê? Detalhe, não veio com cogumelo, ele foi se desenvolvendo de ontem pra hoje dele dentro. Alvo! Ah, esse também é ovo lácteo. Tem mussarela, queijo, prato, etc. Ah, tá. Então esse tem queijo. E maionese. Então... Então esse ele vai gostar, esse canalha. Eu queria saber qual era a nota do meu pê de plantas. Hã? Eu queria saber a nota do meu pê de plantas. É, o Felipe ele esquece de dar nota, ele perde o propósito. Eu dou nota 3. Que isso, pior? Esse aqui é ruim. Que isso? Ruinamente. Não, mas eu falei que ele ia reclamar desse, porque outro dia a gente foi pedir hambúrguer, ele falou, viu esse, ele falou... Nem engoli. Caraca, ruim! Ruim, ruim, ruim. Tem uma agunha com gás aí, cara. Sabe por quê? Eu dei uma mordida, minha boca se encheu de queijo e um ou outro cogumelo. Os cogumelos são soltos, não é um hambúrguer, entendeu? É só cogumelo e queijo? É, parece que eu tô comendo shiitake entupido de queijo. No pão? E nem combina, não combina. Não combinou, ficou ruim. Mas faça eles provarem também. Esse aqui eu dou nota 0, porque eu nem engoli. Zero. Ex-Murphy reprovado. Quero ver se alguém vai gostar. Marcel vai gostar, né? Eu adoro shiitake. É. Se tivesse uma lixiazinha ali dentro. Mas é que tá, ó lá. Uma coisa é você gostar do ingrediente, outra coisa é você colocar esse ingrediente no contexto errado. Por exemplo, eu adoro goiaba, mas se você me colocar uma lasanha de goiaba, eu vou achar uma bosta. E queijo com goiaba. Não é só queijo, é que eles botaram um naco de maionese dentro, assim. Olha o Marcel. Aprovado. Mas o Marcel, ele tem o gosto duvidoso de velho. Ele é muito esquisito, ele é muito esquisito. Isso, todas as balas japonesas ele gostou. Meu Deus. Estou fora, pode tirar meu nome. Eu preciso trazer uma pra ele que eu comprei, porque eu falei, pô, esse aqui deve ser gostoso. É, shiitake é gostosinho, mas pô, não comi não com pão. Não, cara, esse naco de maionese aí estragou pra mim. Só o Marcel gostou então. É, pra mim é mediano. Eu tenho comida e tudo resto aqui, ó. Que isso. Faça as honras. Que que tá acontecendo, gente, olha. Não, peraí, não é ruim assim não, cara, pô. Caraca, eu achei podre. É que eu adoro shiitake. Podre. Eu achei podre. O shiitake é a minha esperança de um dia virar vegetariano, é um shiitake. É? Eu comi shiitake o dia inteiro. E o Felipe é muito ligado na textura também. É, muito, muito, muito ligado na textura. Se eu vou comer um hambúrguer, eu quero uma textura de carne de hambúrguer, eu não quero uma textura de cogumelos soltos. Ah, é esquisito. Ah, isso é bom, cara. Chegamos no bolinho. Que isso. Parece um bagel, né? Geralmente demora pra chegar, tá? Oi? Geralmente demora pra chegar, tá? É. Roubou minha piada. Eu tô um pouco impressionado por isso aqui, mas vamo lá. É um kibe. Sou. É um kibe. Só que é um kibe feito de quê? Planta. Então, a farinha de kibe, ela é vegana. E aí, pra você fazer um kibe, ou você mistura com carne moída, ou você mistura com proteína de soja. Ah. Então, aí você tem a farinha de kibe com a proteína de soja. E dentro? Talvez tenha recheiozinho de homus, que você adora. Hum, hum. Então nós temos aqui homus. Tu gosta de homus? Eu gosto de homus. Maneiro. Eu gosto muito bastante de homus. O lava-roupa cai a beleza. Nossa. Ah, lava-roupa, né? Homo. Entendi. Então faz assim, ó. Homo. Shhh. Eita. Que boa, moleque. Vamos descobrir. Marabéns. O cheiro é meio de bunda. A gente perdeu. É porque o homus não é muito cheiroso, né? É, tem um cheirinho de nádega. Direita. Não a minha, é bem lavadinho. Quer beber uma aguinha com gás não, cara, antes? Já bebi. Cês não viram. Vamo ver. Lá vem. Tem homus demais. É. O homus. Picaram no excesso. Eu gosto do homus com pão sírio. Uhum. O kibe é bom. O kibe é gostoso, o homus é gostoso. Eu colocaria menos homus e ficaria maneiro. Eu colocaria um queijo vegano aqui ao invés do homus. Um kibezinho vegano, com queijinho vegano no meio. Hum, delícia. Agora, esse aqui eu dou nota 6, porque eu achei que teve homus demais. Quem quer provar? Eu não sou fã de homus, não. Eu também não. Eu que era. Marcel, vai lá. Mas o que eu faria seria, não sei, o kibe com a proteína de soja sem recheio. Também fica gostoso. Só o kibe. Só o kibe, né. Kibe com abóbora fica gostoso. Não, peraí, não começa a estragar a minha vida. Eita. Abóbora é uma bosta. Mas aí, tem que ter uma pimenta. Eu odeio abóbora, gente, só pra deixar claro aí. Eu gosto de doce de abóbora, mas abóbora mesmo... Aprovado. Claro. Abóbora não tá aprovado pra mim. É ruim, não gosto de abóbora abóbora. Pode tirar seu nome? Não, obrigado. Pode tirar meu nome da abóbora. Não, deixa pra gente provar a casquinha. Hum, é que eu adoro homus de fato. Eu adoro homus é... Mas eu entendi, cara. Peraí, tu gosta de doce de abóbora e não come abóbora? É, pô, eu gosto do doce de abóbora. Depois tu fala que eu que sou esquisito, cara. Ué, mas o que tem a ver, cara? Pera, o doce de abóbora não tem gosto de abóbora. Ah, ô, peraí. O doce de abóbora não tem gosto de abóbora, gente? Você come doce de abóbora, você sente aquele sabor de abóbora cozida que você coloca no teu prato de comida? Não sente. Que é uma delícia. É uma bosta. Cara, purê de abóbora é a melhor coisa do que... Ah, o purê não é tão ruim. Aí, que cara esquisito. Ele não gosta da abóbora em si, é dela. Não, mas eu entendo isso, sabe por quê? Porque eu odeio ervilha e eu amo sopa de ervilha. E eu amo sopa de ervilha. Tá vendo? Todo mundo é esquisito. Tu tá falando o que, moleque? Tu não gosta de carne. Ei, peraí, não fala assim dele. Ele não gosta de carne. É que ele não gosta, esse é o problema. É, não é que tipo, ele não come carne, ele não come. Mas é porque ele não gosta do gosto da carne. As novas gerações vem assim. As novas gerações. Já vem instalado já assim, já. Já vem instalado esse mod de não gostar da textura da carne. Pô, adoraria não gostar de carne. A Joana não gosta, pô. Ia ser muito mais fácil. A filha dele não gosta. A Joana não gosta de carne? Não. Nãaa. Não é possível, cara. Tem um monte de criança agora nascendo com esse... O cromossomo 15 já daria. Mas se é instalado já. Mas enfim, a nota pra esse foi 6. Então assim, qual foi, assim, o maior foi 7. Foi? Foi o primeiro. Foi o de queijo, o primeiro. Acho que você foi ficando exigente ao longo do vídeo. Que deixou a desejar, não mandou, que era gostoso também, mas tudo bem. Tudo bem, gente. O importante é se alimentar, né? O importante é ter nutriente. Se inscreve no canal, deixa seu like e agora vai assistir esse outro vídeo aí, vai lá. Vai ver outro vídeo, vai fazer Maratona Felipe Neto. Assiste 3 vídeos hoje, que esse aqui foi mais longo, então assiste 3. Tu não manda em mim? Eu mando 5. Eu vou assistir 4. Então tá bom.